Música Amanhecer na minha roça vem surgindo o clarão Caboclo deixa a palhoça pra fazer a plantação O carro de boi gemendo no arto do chapadão Os passarinhos cantando começando o barulhão Este é o Brasil Caboclo Este é o meu sertão Música 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 O amanhecer na minha roça vem surgindo o clarão Caboclo deixa a palhoça pra fazer a plantação O carro de boi gemendo no arto do chapadão Os passarinhos cantando começando o barulhão Este é o Brasil Caboclo Este é o meu sertão Música Música Casinha tepaia Música 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 Este é o Brasil Caboclo Este é o meu sertão Música 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 Voz da serenata, gemer do violão Este é o Brasil, caboclo, este é o meu sertão Sino da capela, dobra em oração Cigarra cantando, tarde de verão Cabocla sambando, noite de São João Este é o Brasil, caboclo, este é o meu sertão